Oi gente, Aline Soleira por aqui. Para quem não me conhece, sou artesã, especialista em recursos pedagógicos em EVA. Então, eu trabalho com toda a parte de recursos para contações de histórias, painéis escolares, kit salas de aula, né? Então, hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo da confecção dessa placa de bem-vindos. Olha só, então, que coisa mais linda nossa placa de bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, o modo como eu trabalho e vocês aplicando as técnicas que eu vou fazer aqui com vocês, vocês conseguem utilizar em qualquer recurso que vocês forem fazer em EVA. Então, eu vou mostrar como riscar, como recortar, como fazer o sombreamento com giz pastel, como fazer a luz seca, né? Toda a parte de acabamento. Então, fiquem aqui comigo e vamos acompanhar o passo a passo. Então, para confeccionar essa placa de bem-vindos, nós vamos utilizar, vamos precisar de um palito para riscar. Eu uso esse de ponta de metal, mas pode ser um palito para churrasco ou se preferir lápis, mas eu aconselho algo que não marque com cor. Uma boa tesoura. Então, no artesanato em EVA, a gente precisa de uma tesoura boa, que não picote, né? Que tenha um corte contínuo, né? Então, eu indico essa daqui da Acrilex. É uma tesoura leve, com um corte muito bom e a gente tem no site. E esse aqui são os EVAs que eu vou utilizar. Então, EVAs tons de pele, EVAs para os cabelinhos, preto, loiro e o marrom e alguns EVAs estampados para as roupinhas, tá? Então, a primeira coisa de dica que eu vou dar para vocês. Aqui eu estou com os moldes, tá? Então, para a gente riscar, vou pegar aqui o EVA tom de pele. Para fazer o risco no EVA, eu aconselho fazer com o palito. Eu utilizo esse aqui que é ponta de ferro, porque você consegue utilizar tanto o lado que você riscou quanto o outro. Se você riscar com o lápis de escrever, você vai ter sempre que riscar a peça, ao contrário, para poder utilizar o lado que você não riscou, porque o lápis marca com cor. Então, essa é a primeira dica. Eu vou riscar aqui com vocês esse rostinho, ó, para mostrar como é que fica com o palito. Então, ó, posicionei aqui no EVA, vou riscar, fazer todo o contorno da peça. Ó, então vai ficar assim com o palito. Pronto. Agora, vou mostrar para vocês a questão do recorte. Para a gente recortar qualquer peça em EVA, nós não podemos ficar abrindo e fechando a tesoura muitas vezes. Quanto mais vezes a gente abrir a tesoura, mais o nosso EVA vai ficar picotado, mastigado. Então, a dica é abrir poucas vezes a tesoura e manter a tesoura parada. Como assim parada? Ó, eu vou colocar ela aqui e o que eu vou movimentar é o EVA. Vocês vão reparar que é aqui que eu vou movimentar. A minha tesoura vai continuar sempre reta e o que movimenta é a mão. Então, ó, tô fazendo aqui, recortando a curva, ó, repare que a minha tesoura vai estar sempre aqui. Acabou o corte, abri ela novamente, ó, e vou até terminar o corte aqui. Não tiro ela do EVA, abro ela novamente e fecho. Chegou aqui na orelhinha, ó, vou fazer aqui, ó, vou virar o EVA, a minha tesoura permanece. Cortei aqui, agora vou pra parte de cima. Então, é só treinar. Não ficar abrindo e fechando a tesoura e girar o EVA e não a tesoura do lugar. Chegou aqui na outra orelhinha, vou fazer aqui a voltinha e acabou, ó. O corte contínuo, ó, sem degraus e eu consigo utilizar tanto o lado que eu risquei com o palito quanto o outro lado. Eu sempre utilizo o outro. Então, essa daqui é a dica de riscar e de recortar. Aí, aqui eu vou agora, é, riscar em recortar todas as peças e depois eu volto pra mostrar como nós vamos fazer o sombreado. Ó, com todas as peças recortadas, agora a gente vai pra parte do sombreado no EVA. Então, como eu faço o sombreado no EVA? Eu utilizo o giz pastel oleoso, esse da marca Pentel. Essa aqui é uma caixa com 50 cores, tá? Tem que ser o giz pastel oleoso pela questão de espalhar melhor no EVA, tá? Se você utilizar o giz de cera convencional, ele vai ficar mais marcado. Então, a dica para um bom sombreado é o seguinte. Aqui eu tenho o cabelinho amarelo, ó. É um amarelo bem clarinho, num tom candy color. E aí, a dica é sempre utilizar um tom mais escuro do que o EVA. Então, aqui eu vou utilizar esse amarelo aqui, que é o número 5, que ele é mais escuro, ó, que o EVA, bem mais escuro. Então, eu vou pegar o giz pastel oleoso e vou passar por toda a volta do nosso cabelo. Então, eu vou posicionar aqui e vou esfregar mesmo pra lá e pra cá. Vou passar em todo o cabelinho, ó. Ó, terminei de passar, vai ficar assim bem marcadinho, mas a gente não quer nada marcado. Então, ó, com o próprio retalho do EVA que sobrou aqui do recorte, eu vou pegar, vou dobrar e vou esfregar aqui no EVA pra fazer o esfumado, tá? Tem gente que esfuma com o dedo, mas se você for fazer uma produção muito grande, você vai acabar machucando o seu dedo de tanto esfregar no EVA. Então, ó, já pega o próprio retalho do EVA e utiliza. É só esfregar pra frente e pra trás, que já vai fazer o efeito que nós queremos. Então, olha só a diferença, ó, da onde já tá esfumado e da onde só foi passado o giz. Então, não é só passar o giz. Tem que passar o giz e depois fazer o esfumado. É uma parte mais demorada do nosso trabalho, mas que faz total diferença no resultado final. Então, ó, passei ali, aqui nessas beiradinhas. E aqui, ó, então nós já temos o cabelinho todo esfumado, olha esse degradê que bonito. E aí é só fazer isso em todas as peças, sempre utilizando um giz com um tom mais escuro do que o EVA que você riscou. Com todas as peças devidamente esfumadas, nós vamos pra parte da luz seca, da técnica da luz seca. O que é a luz seca? A luz seca é essa iluminação que nós fazemos nas peças, que dá toda essa diferença. Ela realça o sombreado da peça e dá essa iluminação, tá? Eu faço com tinta. A tinta que eu utilizo é essa daqui. É uma tinta óleo também. Também, da Acrilex, a cor é a 318 branco de zinco, tá? Ela espalha super bem. Eu me adaptei muito bem com essa tinta. Mas tem gente que usa a tinta PVA mesmo. Essa tinta PVA fosca também dá certo. Mas eu prefiro essa daqui, que é a tinta óleo. Se você não tiver e quiser usar a PVA, também dá, tá? Os pincéis que eu uso são esses daqui da Condor. Esse maior aqui é o 462, número 6, que é o maior. E eu tenho esse menor pra fazer detalhes em peças que são menores, né? Ele é o 4620, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. O cabelinho preto, ó, eu não faço sombreado com giz, mas a gente tem que fazer essa iluminação com a tinta pra dar o realce depois nos cachinhos que a gente vai fazer aqui, né? As marcações que a gente vai fazer nesse cabelo. Então, eu também deixo uma folha aqui na base, pra não manchar. Eu coloco a tinta aqui na folha mesmo. Lembrando, gente, que o pincel é seco, tá? Não é molhado. Você vai colocar ali na tinta. Eu dou uma espalhada aqui no papel, pra não ir todo o excesso de tinta na peça. E depois eu venho pra peça em movimentos circulares, tá? No começo, pode parecer que não vai ficar bom. Mas eu garanto pra vocês que o resultado final é muito legal. Depois que vocês aprendem a fazer essa luz seca, vocês não conseguem mais fazer sem, porque o resultado fica muito bonito. Ó, então, ó, parece até que eu fiz um sombreado com giz aqui, mas eu não fiz. Foi só a iluminação com a luz seca. Eu vou deixar secar e depois a gente vai fazer os caracóis aqui desse cabelo, tá? No cabelinho loiro e no marrom eu não vou passar a tinta, porque eu vou fazer os detalhes com giz e lápis de cor, tá? Então, eu vou fazer a iluminação nas roupas. Aí, a iluminação não tem uma regra. Você vai iluminar o que você preferir, tá? Então, eu vou iluminar aqui a roupa, que eu acho que fica bem legal. Então, ó, movimentos circulares. Vocês viram que eu peguei aqui, ó, eu nem molhei o pincel de novo. Eu peguei ali o restinho que tinha e continuei, né? Então, ó, olha que efeito bonito que dá. Agora, eu vou fazer aqui na manga, ó. Essa daqui é uma das mangas da camiseta e essa daqui é a outra. Ó, então, olha a diferença que dá já a peça iluminada da peça não iluminada. Vou fazer, ó, peguei aqui também só o excesso de tinta e vou fazer em movimentos circulares a marcação aqui. Essa tinta, como eu falei, ela espalha muito bem e rende muito essa bisnaguinha, ó. Mais uma peça iluminada. Vou fazer aqui também na manga. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de tinta. Ó, na manga. E aqui na outra manga também. Tem gente que gosta de efeito mais branco, tem gente que gosta de pouco. Daí você vai adaptando o seu gosto. Aqui na blusinha da menina. Vou fazer só um pouquinho porque tem a jardineira que vem em cima. Então, nem vai aparecer muito aqui, ó. Aqui na jardineira. Fica bem legal nessas cores mais escuras. Dá um efeito muito legal. Então, ó. É sempre mais no centro da peça. Pra não tirar o esfumado que a gente fez com o giz, ó. Então, aqui a peça rosa. O bolsinho da jardineira. Olha. E aqui nas alcinhas, eu só vou passar reto assim, ó. Se eu achar que não tá bom, depois eu pego com o pincel mais fino. Mas, ó. Ó a diferença de uma pra outra. Então, passa aqui só com o restinho de tinta que tem no pincel. Então, as roupas já estão com a iluminação. No rostinho, mãozinha, eu não faço, tá? Aí fica a critério de vocês. E eu vou fazer aqui no lápis também. Que dá uma diferença bem legal. Depois, na hora de colar as letras, esse fundo com a luz seca. Então, ó, aqui a gente pode ir sem medo. Porque como é uma peça grande, pode colocar bastante tinta, ó. E vai espalhando. Como eu falei, às vezes, assim, com a peça ainda não finalizada, Parece que vai ficar estranho, mas não vai. Dá um efeito muito legal. Então, aqui vamos fazer em toda, todo o lápis. Esse pincel, vocês encontram em papelarias mesmo. Ó. E eu vou fazer aqui na pontinha do lápis também. Assim, ó. Então, é isso. A iluminação com a luz seca é assim que eu faço.